Ela é a rainha no lar dela, mas ela não se comporta como uma rainha. Ela abandonou o posto dela. E aí, ela tem um posto de rainha no casamento agora, mas ela não usa. Entende? Ela não usa. Por quê? Uma rainha também precisa ter responsabilidade no casamento, né? Ela precisa também, epa, vamos resolver, vamos tal. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer a minha parte, vou dar um tempo aqui e resolver de vez a situação. Mas não. Ela não quer ter essa decisão, ela não quer ter essa responsabilidade. Então, ela foge, tá? Como ela disse, né? Ah, eu já tô um pouco confortável nessa situação. Então, ela tá confortável com o ruim. E, gente, não é uma coisa fácil mesmo sair da zona de conforto. Mas não dá pra você se acostumar com isso. Você é a rainha aí na sua casa, toma o seu posto, bota a banca aí. Entende? Porque na realidade é isso que o seu marido quer. Quando você voltar a ser a rainha, você tem o seu marido aqui, ó. Na palma da sua mão. Fazendo tudo por você. Pode acreditar nisso. Muitas mulheres acham muito difícil, né? Ai, mudar o marido, fazer com que ele tá. E não é. Eu te garanto que não é. Quando eu coloquei a coroa na minha cabeça novamente lá atrás, olha, mais de 60% dos meus problemas no casamento já foram resolvidos imediatamente. Só por eu ter tomado o meu posto. O meu marido olhou, epa, a rainha voltou. Só de fazer isso. O meu olhar mudou, a minha postura mudou, a minha forma de falar mudou, o meu amor próprio mudou. Esse é meu casamento. E é isso que eu te falo. Então, sai um pouco da zona de comporto, vai lá, pega essa sua coroa e põe a sua cabeça e se foca no seu relacionamento, entendeu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.